Warning from Me Killer Rappers The music Yeah! 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 My name is Muzous! Manalemos... Huhu! Que que que? Galo! Eu duvidava onde estamos a basear Quando chegamos é pra pipocar, é mais um bengue que tamo matar E tem um vidro que para e colar, e sempre o filho é pra mamar meu papudo Tamo deixar o coração pra obitar, metrica numa e flota bem numa Determos todo mundo e aí tá, tá e sempre é maluco E sempre é maluco, yeah, yeah, e sempre é maluco E sempre é maluco, yeah, yeah, e sempre é maluco E sempre é maluco, yeah, yeah, e sempre é maluco E sempre é maluco, yeah, yeah E sempre é maluco, entro pro festa, encontro uma mensagem da tua baby Vem que eu sou torro, se for com tempo, time nem mano, esquece esse treino O rap é justo, mano é um tênis, anda dos fatos, quiser nem serve É game, está duro como a paz, assim tu pensas que é comercial O outro é que te meteu em saia, o outro é que te meteu tu cru pra viva Já foste amigo, mas eu sei falta, saia foi burda, sapato exato, humilde, tá fria, tá bom pra fonte Anda como o de casa na Louis Vuitton, tá nesse mundinho mano é muito bom Eu não me aguento porque dá tu flow, toma exame, vejo e tu aprovas Como a escola é grande e não toca provas, MCC no teu grupo vai posta Isso é muito amor tipo que eu faz, não sou peru mas o mambo tá com paz Só penúmenos me chamem de tais, se eu te levava a esquecer no teu pai Isso é prajeira pra mama e pra puto, meu flow tá avança de noite e de dia Essa sonda tipo sonda tipica, vim que busca mamadu e se pica Niggas amolos e copos também, cundura amado, toni e se bem Fala de vida mas tu não tem bem, dá cuia e nes, mete a nova escola com piacha Mete eu vou subir pra capotar e nes, é pra brisa e nem sou rei do duplo Assassino, mato por impulso e o povo ilustro esses putos Me duvidava onde estamos a passar, quando chegamos é pra pipoca É mais um beng é que dá pra matar, não tem ouvido de pari colar Isso é pra ver, leva a mama pra puto, tamo deixar o coração pra ouvir Tá métrica numa e o flow tá bem numa, já temos todo mundo e é tá, então isso é pra maluco Isso é pra maluco, yeah, yeah, isso é pra maluco Isso é pra maluco, yeah, yeah, isso é pra maluco Isso é pra maluco, yeah, yeah, isso é pra maluco Isso é pra maluco, yeah, yeah Tá muito difícil nos comparar, a nossa justiça é uma pipoca Nós estamos a vivo, um ponto e um barro, então tá difícil me superar Métrica numa e o flow tá bem numa, meteu uma temporada só pra pitar Nigas que dizem o Gabi é fato, ela até hoje não tá me superar Toda mama me corta, ele ensinou ele pico, é tudo culpa da mama no buta Nigas falam muito da minha vida e eles sabem bem que um ajo nem queria Enquanto os niggas vieram contra killers, bateram mais na roça padiria Métrica e flow, esse puto conta já sabem isso, aqui tá de mazia Oh baby, tamo enfocado nesse game, pergunta, mas como Gabi tá matando do disputo, yeah Tamo telegar o rap game, pergunta se é coreia, mano, canto tipo susto, yeah Nosso passatempo é mata-grupo, não pede fit pra puxar assunto Não são tareas, ouça disso e tudo, me desculpa se entenderes que isso é insulto O sonho é meu, mas falo da minha vida, tu já sabes que isso é pra maluco Nós chegamos com uma vibe louca, esse ano é meu, foca em contudo Não faço parte dessa vossa escola, me desculpa se eu vou dar profundo É que eu quando mato em raperes, num gosto que me apegam Rappers armados sem plantas, ninguém do meu grupo real toma até suís Nigas nem querem, mas me divido, que lhe dou pra mano, tá dando medo Isso é um golpe de misericórdia, ninguém sabe que nós já vazamos Não importa agora, Malu Clema rola Jack's Music